O rei da glória, ressuscitado Senhor da igreja Aqui trazemos as nossas ofertas E com bons olhos, nossas humildes ofertas Tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor Vidas se encontram no altar de Deus Gente se doa, o que se monta Aqui trazemos as nossas ofertas E com bons olhos, nossas humildes ofertas Tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor Irmãos da terra, irmãos do céu Juntos cantemos glória ao Senhor Aqui trazemos as nossas ofertas E com bons olhos, nossas humildes ofertas Acho que tudo o que temos Seja pra Ti, ó Senhor